O que é que vocês decidiram vir ao torneio como voluntárias? Não tivemos a oportunidade de vir com atletas, então não queríamos utilizar esta oportunidade e viemos como voluntárias para poder estar presente neste torneio. Até agora o torneio está a responder às expectativas? Está a ser. O que é que vos atrai aqui no AMB? Está em presente várias equipas, como equipas de Itália, Brasil, Espanha e o convívio que está presente no torneio. O trabalho de voluntário compensa? Eu acho que compensa. Porquê? Não é fácil, mas compensa. Para quem gosta, que é o significado de falar. Eu acho que está aqui. Eu acho que compensa quem gosta de estar aqui e quem gosta da mobilidade. Quem gosta de goste do voleibol. Claro. Se para o ano não houver mais um AMB, voltam como voluntários? Já cá estamos. Talvez como jogadoras. Uma mensagem para quem ficou em casa? Que deve ser um gajo feliz e está. Feliz. Eu vou já para cá. Vou alcançar. Para o ano a mais. Sim. Para o ano a mais e não vai ter dificuldade. Eu tenho que ficar sempre no torneio. E cada vez vai ser maior. Ok.